Música Hey galera, tudo bem com vocês? Eu espero que seja porque é que tá tudo ótimo Então esse vídeo é sobre como fazer uma maquiagem sovisíssima para fotos e vídeos Temos dois exemplos de dois tipos de maquiagem Uma super iluminada e colorida e uma do jeito que eu sempre faço, né? Não tem diferença, gente Não tem como explicar melhor Não tem como explicar E daí se você quer ver como faz essa maquiagem Continua assistindo É, mas peraí Se inscreve aqui no canal porque eu sei que depois você vai esquecer E dá um like aqui no canal No canal não, no vídeo Porque eu sei que você vai esquecer E também comenta Não, comenta no final porque não faz sentido comentar no começo do vídeo Enfim E outra coisa, eu vi nas minhas estatísticas do canal Que 80% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal Então faça a meu favor E se inscreve aqui para aumentar as pessoas que assistem o meu canal Que são inscritas, tá bom? Então vamos lá para o vídeo Então, esse negócio aqui, pelo jeito parece que é para foto Tecido foto, love e primer E tem uma coisa muito errada que eu peguei da Ruby Rose Olha aqui que está escrito, amiga Definição perifeita Perifeita Amigos da Ruby Rose O meu é... Eu só estou usando... O meu é... Eu só estou usando... Deu uma peidada na minha cara o negócio Eu estou usando o creme da Nivea mesmo Porque... É bom, né? Porque a Nivea é acessível É muito bonito Passar meu primer agora, da Bioarte Uma marca vegana, orgânica É sério? Patrocina nois, que é caro Misturar E o doceano Quer ser muito clara e assim escura E eu vou usar a da Ruby Rose L4 Que eu sempre uso em todos os vídeos, não é mesmo? Patrocina É sério, eu sempre uso produtos da Ruby Rose E ela não me patrocina ainda Eu vou molhar um pouquinho a esponjinha Molhei inteira Mano, é isso o cara dessa construção ali do lado, véi É um sábado! Porque eu só quero gravar um vídeo e os caras construindo Construindo, construindo essa semana Tá Nossa, bonita Enfim, depois de revocar Cara, estou muito revocada, né? Um beijo aí para a Ruby Rose Revocadora de corretivo Eu vou usar este daqui do meiozinho Que é mais pousadinho Para cobrir as minhas olheiras E eu vou usar o corretivo da Natura Aquarela Para pôr mais claro Eu nunca entendo o seu sotaque Você, tipo, varia tanto Amiga, eu não tenho sotaque E não é um sotaque É só meu jeito de falar mesmo Como assim? Daí tem aqueles termos de velho Agora eu vou passar um pouquinho de pó em cima Para pôr esse corretivo é cremoso E vai caquilar, né? Vai dar bosta Daí eu vou usar o quê? Para a da Ruby Rose também Eu não sei que ela está perdendo ainda Porque eu sou uma ótima garota propaganda Ai, eu não sei de que marca Que é esse negócio tão velho Que é da Max Love O meu é da Ruby Rose Está tudo cagado já E é muito bom O meu quebrou aqui na metade Bem na cor que eu uso E daí ele vem Eu quebrou a parte de fechar Tem mais Mas serve Porque tem um gelzinho Iluminador, né? Cachau Um contorninho no nariz Porque eu tenho uma nareba Vou usar esse aqui da NYX Número B MMBB05 Cabuquizinho Que brindinho Daí esse mesmo pó de contorno Vou usar para fazer o contorno Uau Ninguém chamou de esperadinho Vou usar o blushzinho da Ruby Rose Porque não sei ainda, né? Você já sabe V18 É sempre o mesmo de toda maquiagem Não muda Ai meu Deus É o medo da pessoa Tá, vai Daí agora a gente vai fazer o zói Eu vou usar Essa padezinha Que eu sempre uso Que eu sempre uso Não é mesmo Da Louisans Mega Effect Não tem número É nóis Eu vou usar o Não sei explicar Esse coiso Desse aqui Que é o terra Meio terra cota da Gise Eu vou usar o pink Eu não sei que cor Que eu vou usar Da Louisans Daí essa cor Ela é mais cobrezinha Sabe? Esse Daí eu vou pegar Um pincelzinho Desses fofinhos Assim também E vou usar Estou em dúvida Vou usar o pretinho mesmo Pra dar uma escurecida Daí eu vou molhar O outro lado Ai eu não vou A cor de molhar Ai eu peço Espelho Vou pegar até no espelho Daí eu vou passar Esse Esse coiso aqui Essa cor Meio rosé Meio nude Meio algo Eu não sei Aqui é só pra dar Uma iluminadinha Ó A gente colocou o cílios Ainda falta passar O rímel E agora você vai fazer O que, amiga? O iluminador É O gelão Fazer a parte de baixo Fazer a parte de baixo E o iluminador Vou passar o rímel Que eu vou usar o da Zanga Que ninguém nem sabe Que é o que eu uso Agora a última coisa Agora a última coisa É o batom Daí você pode Olha que lindo Olha o truque Da menina Eu vou usar um forte Que é uma coisa Que tipo Pra você ver Bastante E também tem uns clarinhos Que ela faz um rímelho Então ela faz um rímelho Ela faz um rímelho Com essa cabela Também Porque a minha Eu não vou lá Porque eu não sou brilhada Mas enfim É o joelho aqui No vídeo ainda Então foi isso, gente Essa foi a maquiagem Pra tirar a foto Uma maquiagem muito garota Sim, são dois estilos De maquiagem O meu tá mais tipo Carregado O dela tá mais tipo Colorido Do que o meu E... E o que? Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal De nos seguir Nas redes sociais Comentar Se você gostou Da maquiagem Ou não Se você fala Que você não gostou Da maquiagem Eu vou ficar bem chateada Na real Então foi isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo